Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Aerotrack Simulator, o meu nome é Tuga Davis e este é o nosso V8, estamos a caminho de onde? Vocês já diam saber isso, nós estamos a caminho de Copenhagen, paramos aqui para terminar o episódio e faltava bem umas duas horas ou três horas para descansar e eu decidi... decidi descansar também, é claro que entretanto agora ficou de noite, o que é pena, vamos conduzir um bocadinho de noite, mas eu estou convencido que é hoje que nós chegamos a Copenhagen, estou convencido, faltam 488, 87 km agora, e não sei, vamos ver como é que corre a viagem, eu não sei como é que é o último torço da viagem, na autostrada normalmente anda-se mais, não é? Estou agora aqui assim para este lado, na autostrada normalmente anda-se mais, mas eu não sei bem o que é que nos espera lá mais à frente, ok? Mas mesmo que sequer tenha que estender um bocadinho mais este episódio, acho que sim, acho que hoje chegamos a Copenhagen, eu não gosto muito, muito, muito de esticar os episódios para lá dos 30 minutos, aliás tenho, os episódios têm tido todos mais ou menos o mesmo, lá está, foi, mais ou menos o mesmo, os mesmos timings, lá estamos nós a 112 km, e o chá está quente, e o chá está quente, brando lá um bocadinho mais, bota-te lá no chão, temos aqui umas curvas contra curvas, que eu gosto pouco, estava a dizer que eu tenho mantido os episódios todos mais ou menos nos mesmos timings, com os mesmos 30 minutos, entretanto vocês podem me dizer se está bom, ou se querem os episódios mais curtos, ok? E eu também vou ver conforme a vossa, conforme a retenção de público, porque isso também é importante, é importante para mim, é importante, porque é importante para o canal em si, a retenção do público, ou seja, se a retenção estiver muito baixa, o vídeo vai ficar mal classificado, e depois não vai ter promoção, e por aí adiante, essas coisas assim, o que é que eles querem que a gente faça agora? Ok, vamos voltar aí à esquerda, depois de... pela direita? Ah, ok, está bem, está bem, desta vez é... estranho. Desta vez vamos passar por cima, ou por baixo, e depois vamos voltar aí à direita, para irmos para a esquerda. Estava-vos a dizer, a retenção de público também é importante, porque, se vocês realmente não tiverem a ver o vídeo, não é na generalidade, ok? Não é especificamente, pode haver pessoas a ver o vídeo até ao fim, e pode haver o pessoal a ver vídeos só até aos 10 minutos. Isso, de certa maneira, afeta o vídeo, afeta o canal, afeta a promoção, o rendimento do vídeo, por isso, nós estamos aqui com os sinais... com os sinais... com o... aíá, vamos ligar os máximos. Vamos deixar os máximos ligados. Aliás, temos andado este tempo todo com os máximos ligados, só agora é que percebi. Uau, bem fixe. Por isso, eu vi que a retenção realmente está... está muito abaixo da média, ok? Eu sou capaz de ajustar e começar a reduzir os vídeos, fazê-los um bocadinho... um bocadinho mais curtos, até nós darmos conta com... digamos, com um... com um intermédio, com algo que seja... que seja entre... entre aquilo que vocês querem, ou aquilo que vocês me dizem que querem, a maioria de vocês, e aquilo que realmente as estatísticas do canal demonstram. Mas para já vamos continuar... vamos continuar assim, quer dizer, agora vou esperar que saiam os primeiros episódios desta... desta viagem para Copenhagen, vou avaliar e depois quando voltar a gravar, voltamos ao assunto e voltamos a ver como é que é. Entretanto, fico à espera do vosso feedback. Lá estão aqui os cortes. Deve ser mais uma vez a Steam a fazer aquela... a fazer aquelas... aquelas brincadeiras dela. Eu, por acaso, havia era de começar a pôr a Steam offline e... e jogar... e jogar offline. Isso é que era, que era... devia-me ter lembrado disso mais cedo, que é para não estar... para não ter a Steam a carregar... a carregar o jogo. Aliás, eu gosto muito... eu gosto da Steam. Gosto da... do sistema da Steam... do sistema da Steam... do sistema da Steam e também da... da Origin. Ou da... Origin, que é da EA Sports. Gosto do sistema de ter os jogos... em vez de ter os jogos no... em CDs e tal. Oi? Nós estamos aqui um bocadinho demasiado depressa para... Ah, amigo, olha, vou-te ultrapassar pela direita. Não? Ui! Que manobras são essas, amigo? Aí, mais 100 mil euros a Sara. Muito bem. Sim, senhora. Obrigado, Sara. Estiveste bem. Mas é que precisa faturar um bocadinho mais, porque isso... 6 mil euros não dá para meter coisa. Ok? Está a dizer, eu gosto do sistema da Steam e da... e da Origin. Em vez de ter aqui os jogos em CDs ou... Coisas do género. É tudo digital. Está lá. Qualquer coisa é só fazer login. E os meus jogos estão sempre lá. Uma coisa que fazia falta era... A Steam fazer... Fazer backup dos saves também, não é? Isso é que era... Isso é que era de valor. Ter os saves numa cloud na Steam automaticamente. Isso é que era mesmo... Isso é que era mesmo de valor. Porque assim, quando acontece alguma coisa... Nós não perdemos tudo, não é? Temos o backup... Tínhamos o backup na Steam. Era só fazer... Era só fazer login e sacar... E sacar o save e iniciar o jogo novamente. E estava tudo normal. Pessoal, triple information. 316 kilómetros para o destino. Que é Covenhaven. Estamos a transportar 8 toneladas de eletrónicos. E por enquanto estamos sem qualquer tipo de dano. Que é muito fixe. Que é muito fixe. Como é que anda aí o nosso consumo de combustível? Já está um bocadinho... Ah, bem. Já estamos abaixo dos 36. Estamos nos 35.9. Pronto. É aquilo que eu dizia do... Eu comentei a história do combustível. Do consumo de combustível no... Nos primeiros... No primeiro ou no segundo episódio, talvez. Sobre o consumo de combustível. Sobre o facto deste... Deste V8. Consumir... Um bocadinho mais, digamos, do que combustar a obra, como seria esperado. Consumir um bocadinho mais do que o normal, do que o V6. Mas... Também depende das cargas. E uma vez que... Ele tem tanta força... Não se esforça tanto nas subidas. E a maior parte das vezes a direito... Não se esforça mesmo nada. E então acaba por consumir menos combustível. Por isso, às vezes, mais é melhor. Outras vezes nem tanto. Mas neste caso é. Neste caso é. É claro que a gente está com consumo abaixo dos 36 por causa das 8 toneladas. Porque... Duvido que se estivéssemos a transportar 22 ou 24 toneladas, como já aconteceu, que o consumo se mantivesse nessa onda. Uma coisa que eu ainda não sei. Ainda tenho que experimentar. É ver... Se... Porque o... Como é que eu ia dizer? A cabinho que nós temos. O chassi que nós temos é 4 por 4, acho eu. Ou 2, 4. 2 rodas à frente e 4 rodas atrás, acho eu. Eu tinha pensado em mudar para a outra que mete... Que altera o chassi e que mete os 4... Faz 4 ou 8, não. Faz 2, 4 ou 2, 8. Eu acho que agora é 2, 2 e a próxima... A outra acima desta seria 2, 4. 2, 4. Ou seja, 4 rodas atrás. Uma hora aqui, o Valentino, com 8 mil... Valentino, 8 mil anos. Devias fazer um bocadinho melhor, não? Mas pronto, vá. A gente... A gente vai aceitar. A gente vai aceitar, ok? Vá. Passou à frente. Estão a faturar, isso é que é importante. Daqui a bocado vamos pagar o empréstimo e depois coisa. Ora bem, pessoal, já estamos a estar na Dinamarca. Uau, fantástico. Por isso é como eu digo, estamos mesmo partindo do nosso sistema. Faltam 200 e poucos quilómetros. Isto agora é um mimo. Isto agora é um mimo. Ah, fantástico. É um bocadinho melhor do que aquilo que eu pensava. Tendendo àquilo que nós fizemos nos primeiros episódios e aquilo que estamos a fazer agora, no último e neste episódio, acho que estamos a andar um bocadinho melhor. Mas pronto, dá-se bem. Eu estava a falar dos chassis, dos 4, 4 ou 2, 4, 2, 4, 2, 8 e por aí de ano. Eu gostava de pôr um chassis com aquelas 8 rodas atrás. Mas tenho a impressão que isso vai aumentar o consumo de combustível. Mas também não tenho a certeza se. Mas, não sei, se quer lá vou experimentar. Se tivermos dinheiro, se tivermos dinheiro, sou capaz de experimentar. Eu estou a pensar, temos que pensar se vamos adquirir a garagem em Cobenhaven ou não, conforme lá chegarmos e tivermos o dinheirinho. Porque sou capaz de comprar a garagem, não vamos a ter dinheiro para os condutores todos. Porque se tivermos que comprar mais 3 caminhões, e são mais 300 mil euros, vai ser apertadinho. Oi, 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 oi. Isto também vai ser apertadinho. Mas conseguimos, pronto. Vai ser apertadinho comprar a garagem e colocar os trabalhadores, comprar os caminhões para os nossos funcionários. Mas, não sei, acho que compra-se e depois, no nome de uma viagem futura, vai-se começando a colocar os condutores a bombar em Cobenhaven. E, portanto, a gente transfere para lá os melhores deles. Eu nem sequer vi se vinha alguém, se não vinha, mas acho que não, não vem ninguém. Acho que não vem ninguém. Acho que precisava ter abrandado, não é? Pois, ali também diz que não é obrigatório parar. É só, é só mesmo, tipo, abrandar, não vem ninguém e continuar a andar. Mas, pronto. Mas, pronto, está-se bem, está-se bem. Está-se, está-se muito, muito bem. Está-se perreiro. Pessoal, interessante, fico que continuo à espera das vossas perguntas. Ok? Para nós termos aqui, um bocadinho mais tema de conversa. Para não ser sempre só eu a falar. Ou a falar daquilo que me apetece. Enquanto tento não destruir nada e beber chá. Era fixe, como eu já lhes disse no passado, no passado, quer dizer, no último episódio, era fixe ter, não é lá, ter um tema de conversa a modos como que decidido por vocês. Mas, caso vocês acharem que a gente deve falar, ou que a gente deve conversar sobre perguntas, respostas e por aí adiante. Era muito, era muito, muito porreiro. Entretanto, isto aqui deve ser, bem, o episódio, isto é o quê? É a quinta parte, não é? Por isso eu acho que nós estamos mesmo no episódio número 10 desta, desta season de, terceira season de Aerotrack Simulator. Por isso, eu estou convencido que vou disponibilizar o save através de um link qualquer, não sei bem como. Mas procurem na descrição. Procurem na descrição a ver se está lá o save do jogo ou não, caso estejam interessados em... Estejam interessados no save, não sei se estão, se não estão. Eu depois, eu depois logo vejo, quer dizer, vocês depois logo me dizem se parece bem ou se é fixe, se não é fixe, vocês terem acesso ao meu save. Eu não me, não me importa nada. E assim, tipo, a cada 10 episódios, vou colocando o save, sempre o mesmo, atualizado. E desde que vocês, desde que vocês tenham os mods que eu tenho instalado, à partida deverão, deverá ser fácil, copiar, fazer o download do save, copiar para a vossa pasta de saves do Aerotrack e jogar aqui com a Transtuga, ok? Eu não sei como é que, não sei como é que funciona depois, em relação ao perfil e tal. Não sei se vocês ficam com o meu profile, se ficam só com o save, no vosso profile. Olha, não sei, como estou a dizer, não sei. Fica a vossa descrição. Vamos embora. Estás aí a bananar para quê, pá? Se onde é que tiraste a carta, mas não deve ter sido o mesmo sítio que eu. Agora devia me encostar aí, que era só para te assustar, assim, tipo, só para te dar assim um sustozinho. Isto agora ia dando pescaria, ia dando pescaria. E ainda vai, ainda vai dar, não, não deu, não deu, não deu. Ah, culpa vossa, pessoal. Eu estou, eu estou a tomar atenção a vocês e aquilo que vocês dizem. E depois, olha, depois acontecem estas coisas, não é? Ah, 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 estão a ver, estão a ver como é que é? Eu, entretanto, estou a pensar, preparar aí um live stream de Aerotrack. Aerotrack, aliás, é uma coisa que eu quero começar a fazer, quero começar a fazer com mais regularidade, é assim uns live streams de tempo a tempo. Ok? Ah, mas é claro, para isso vou precisar de ter tempo para, ter tempo para, porque o live stream, quer dizer, o live stream não envolve muito tempo, quer dizer, basta eu estar a jogar, não é? Ah, basta preparar as coisas, mais ou menos, e a live stream põe-se a rolar assim no momento, mas eu gostava de fazer a live stream com o aviso prévio, ou seja, estar preparado já, ter já os testes todos feitos, saber que está tudo a funcionar normal e chegar ali, avisar o pessoal, Tipo, olha, amanhã, x horas, live stream de Aerotrack Simulator, nós fazemos aí uma viagenzinha todos juntos, nós fazemos aí uma viagenzinha todos juntos, eu vou conseguir gostar aqui, vou... Fazemos uma viagenzinha todos juntos, eu arranjo-vos aí, arranjei um canalzinho de TeamSpeak, para vocês poderem vir, vir estar comigo, falar um bocado comigo, enquanto nós jogamos Aerotrack Simulator, oi? E acho que era uma ideia correira, 61€ de portagem, fogo, vai cholar outro, mano, vai cholar outro. Oi, será que aquele gajo vai... Vai, 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 correira, que ele ficou ali encostado, a mudada de faixa. Mas, entretanto, pessoal, cá estamos mesmo pertinho, 50 e poucos quilómetros, até chegarmos ao nosso destino, que é fantástico, muito louco, foi uma viagem mesmo fixe. Foi uma jornada mesmo louca. A pena é não ter conseguido fazer toda no mesmo dia, mas pronto, isto, o gravar envolve mais trabalho, para parar aqui, para acolá, verifica ali, verifica isso, verifica aquilo e não sei o quê. E isso, mal ou bem, consome sempre tempo. Mas isto, basicamente, foram, basicamente, 2 horas e meia. 2 horas e meia, que se convertem para aí, talvez, em 4 ou 5 horas. 4 ou 5 horas, só para gravar. Agora vem a parte do... Bora lá editar... E vem a parte... O upload, nem tem muito, nem tem muito que saber. O pior é o editar. O editar é que... É que leva mais tempo, principalmente porque quando está... Quando está a renderizar... Oi, 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 oi... Quando está a renderizar, o... O computador não faz mais nada, a não ser renderizar. Pronto. Um vídeo de meia hora, tipo o do Aerotrack, fica ali 40 minutos parado. Quer dizer, não está parado, está a renderizar o vídeo. Mas fica... O computador fica indisponível durante 40 minutos seguidos. Isto... Porque a parte de edição em si... É capaz de levar algum tempo, porque ele tem que ler os fecheiros de áudio, tem que ler os fecheiros de vídeo, não sei o quê. O meu computador não é, assim, um topo de gama. Mas... Mas leva algum tempo... Por isso leva algum tempinho a carregar essas coisas todas e a editar o vídeo em si. Mas... Nada que não seja feito em 15 minutos ou mais, mas qualquer coisa deste ano. Mas depois são os outros 40 e tal minutos ou 40 minutos de render, é que é mais chato. Porque o computador fica mesmo completamente inútil. Torna-se numa caixa vegetal que não faz mais nada, a não ser renderizar o vídeo, não é? Não há YouTube... Não há nada... Covenhaven é encontrada... Nós somos do Best... Nós somos do Best... Já estamos aqui em Covenhaven... Ou seja, não fazemos as neiras agora, entretanto... Aí a entrega é logo... Não, eu peço a entrega é logo aqui à entrada... Não, não é logo aqui à entrada... Isto de Covenhaven está uma cidade pesada... Por quê? Vamos manter-nos aqui porque é que os gajos vão virar... As minhas frames... Assim que entrei em Covenhaven... As frames baixaram logo... Olha, porque é que eu não virei ali? Estou na conversa com vocês... E não sei o que é que estou a fazer, mas... Pronto... A gente vai em frente... A gente vai em frente... E... Vai lá dar direto... Vai lá dar direto... Se calhar fazemos mais um quilometrezinho ou outro... Mas... Nada de mais... Nada de mais... É tudo na boa... Temos aqui... E pelo menos é direto... Ah... Porreiro... Não... Até se o bem... Até se o bem... Obrigado pessoal... Obrigado por me extraírem... E fazerem com que eu... Faça aqui a viagem mais... Direta... Oi... Sinal vermelho... Não precisava parar tão... Tão atrás... Tão atrás... Não era? Oi... Ainda para a frente... Eu não sei se vocês gostam daquele espelho ali à frente... Aquele retrovisor auxiliar... Frontal... Mas... Eu curto bem... Curto bem... Está bom da jeito... Hum... E este... De série... Não... Não traz o... Não traz o retrovisor... Eu é que... Fui à oficina e mandei pôr... Porque... De volta a volta e meia... Uso... Quando vou fazer uma manobra qualquer... Ah... Quando vou estacionar... Ou coisa do género... Normalmente... Uso... Ok... Agora temos aqui uma rotunda... Ixi... Eu adoro rotundas... Adoro fazer rotundas com... Com outro lado... Ui... E claro... Eu não tinha visto sim alguém... Quer dizer que... Vá... Não me batas no meu trailer... Vá... Não me batas no meu outro lado... Não vale a pena... Onde é que eles querem que... Ah... Não... Bem... Ah... Não me digam que eu vou ter que estacionar o caminhão aqui... Pessoal... Se for para estacionar aqui no... No coisa... Ah... Ya... E vai ser mesmo... Ah... Não... 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 Eu detesto estacionar o caminhão aqui... Eu detesto estacionar o caminhão aqui pá... É uma cena mesmo... É uma cena mesmo brutal... Até mete medo... Ah... O que é que a gente faz agora... Eu curti a mesma moeda de... Estacionar o caminhão... Mas posso vos garantir que vai ser extremamente difícil... Estacionar o caminhão... Porque eu detesto usar... Eu não uso a câmara... Eu não uso a câmara... A câmara exterior... Ou... Estou a usar... Ou uso... Ou faço... Ou faço a manobra como deve ser... Que é aquilo que nós vamos tentar fazer... Não... Eu quero que tu vais para lá primeiro... Eu quero que tu vais para lá primeiro... Eu quero que tu vais para lá primeiro... Agora endireita-te... Não... 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 Vamos ir muito para a esquerda... Agora eu acho que nós vamos ter que eu encaixar ali... Alguros... E eu não consigo... Eu não consigo ver isto em condições, será que é já? Oi, 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 pronto estão a ver, isto não vai dar pessoal. Eu lamento não estacionar aqui o caminhão mas não dá, eu não sou assim tão pró quanto isso, mas já somos mestres, já somos mestres, eu agora vou fazer uma coisa, vou tirar aqui um print screen, como bem, está aqui a dizer que Lisboa, Copenhagen, tem os quilómetros, tem o tempo de corrido, combustível consumido, tem aqui a recompensa, 115.474 euros, e agora com o print screen eu vou até o Eurotranspt, vou até o site da Transpt e vou, pronto, e agora vou começar a fazer também aqui distância longa e depois carga dado de valor e depois então a frágil em tempo e pronto, fazer assim, ok? já não estava a fazer, vou passar a fazer agora. Vamos lá ver o que é que temos aqui em Cobenhaven, o volante estava completamente virado. Oi, oi, vamos lá ver o que é que há aqui em Cobenhaven, já descobrimos um concessionário da Scania, acho eu, nós temos, é, vamos comprar aqui uma garagenzinha aqui em Cobenhaven, não sei bem aonde é que, onde é que temos garagem para comprar, mas vamos procurar aqui, ok? Se nós viermos aqui, ok, somos por ali, vamos aqui a volta, vamos dar aqui, que é aqui que está a garagem, depois deve estar ali uma agência de recrutamento, então se a gente consegue lá chegar, talvez se a gente consegue lá chegar sem, pronto, agora já não, vais me bater, não? o caminhão, oi, batilhou, pânico, viu? É o pânico, é no que dá, o gajo entra em pânico e depois faz estas asneiras. Pessoal, agora sei, desculpa eu não ter estacionado o caminhão, mas eu já tenho estacionado o caminhão, já estacionei o caminhão ali inclusive no passado, mas tipo, eu ia lá para aí outra meia hora para conseguir estacionar o caminhão naquele sítio. Infelizmente, é assim. Eu vou continuar a treinar o estacionamento, a tentar apanhar dicas de como estacionar o caminhão, cá está o cenário da Volvo que nós descobrimos, tentar descobrir umas dicas para como estacionar o caminhão, se vocês tiverem alguma dica para me dar sobre a minha maneira de estacionar o caminhão nestas situações, estejam à vontade. Vamos virar já aqui, que os gajos também vão virar todos aqui e a gente vira já aqui, aproveita. Vamos embora para a frente, amigo. Fogo. Está lá. Fogo. Mas eu dormi, só pode-se. Ora, se a gente vier aqui, agora na rotunda, viramos a onda aqui à esquerda, à direita, à esquerda, à esquerda, e depois depois me pisca para a esquerda, claro. Não, é à direita, e acho que a garagem é já aqui. Ok, ok, já estamos cá. Já estamos aqui, vamos comprar a garagem Comenhaven, temos mais uma garagenzita. Ok? Eu para já vou estar numa de comprar, comprar garagens, e depois vou começar a melhorá-las, conforme o vento de cidade. Porque eu acho que não há contores, acho que o próprio jogo não tem contores suficientes para continuarmos novos acessórios disponíveis. O que é que nós temos disponível? Nada especial. Essas coisas pré-ações e não sei o quê. Não me pertence gastar dinheiro nisso. Gestão da companhia. Gestão de garagem. Aqui está, temos Comenhaven e é claro que não temos cá ninguém. Mas eu vou ver aqui nos contores como é que é. Quem é que anda a faturar hora lucro por distância? Quem é que anda a faturar bem? Temos o Elliot e o Benny, por isso o próximo a ser promovido à partida deverá ser aqui o Valentino. A Sarah deve se aportar bem, está aqui 8.14. Não está mal. Não, não está mal. Mas este gajo... Ah, não, também está mais ou menos a mesma coisa. A questão é que o Elliot, por exemplo, está a faturar menos por dia, mas mais por quilombo, não dá para perceber. Não interessa, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Foi um prazer estar aqui na vossa companhia. O meu nome é Tuga Davis. Isto foi Eurotruck Simulator Lisboa. Cobenhaven. Quinta e última parte desta pequena viagem que nós fizemos. Fica à espera dos vossos feedback, os vossos likes, as vossas partilhas, as vossas mensagens, tudo aquilo que eu vos perguntei. E a gente vê-se na próxima. Tiro da ciudad. Tiro damana Tiro da Vossos Tiro da Lula Tiro da Lula Tiro da Lula Fica à espera da Lula Tiro Tiro da Lula Tchau.